A internet como mídia de divulgação de imóveis já é realidade no mercado imobiliário. Eu acho que mais do que realidade, ela é vital hoje para o negócio. A gente sabe que esse consumidor que indita essa velocidade da mudança é um consumidor novo, que quer as informações disponíveis 24 horas por dia e que muitas vezes chega na imobiliária já com comparação de preços das regiões, lista de imóveis que ele quer visitar. Isso gera uma mudança no atendimento do corretor e até uma mudança estratégica no marketing das imobiliárias para atender esse novo consumidor. A gente já sabe hoje que 60% do processo de compra do consumidor está na internet, então a auxiliadora se preocupa muito em ser um desses sites ou de estar em um desses sites mais acessados, como é o caso do Imóvel Web, que é um dos portais com maior audiência nacional. A parceria iniciou em 2010 e quando a auxiliadora predial decidiu expandir os negócios para São Paulo e desde então o Imóvel Web já é uma das principais mídias de divulgação de imóveis. Hoje o percentual do nosso investimento em mídia digital já supera o de mídia offline e parte desse investimento é direcionado para o Imóvel Web. O interessante é que o Imóvel Web é muito preocupado com o resultado junto com o cliente, então não só a quantidade de leads gerados, mas também a conversão desses leads em negócios e fica muito fácil a decisão de investir porque a ferramenta também traz para a gente toda a possibilidade de mensuração. Hoje o retorno de investimentos no Imóvel Web é real e crescente, o que justifica para a auxiliadora predial a manutenção e até o fortalecimento dessa parceria. Música 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 Música